A CIDADE NO BRASIL Estou super feliz em estar aqui, acho que essa semana vai ser ótima e espero que o semestre também seja. Eu estudei aqui desde muito tempo, desde criancinha, então sempre foi tipo família, sempre gostei muito. Sonho realizado, porque para muitos pode ser fácil, mas para a gente que vem de tão longe para realizar o sonho dela é bastante gratificante. Eu gostei bastante das estruturas, das pessoas que me acolheram bastante, então eu quero aproveitar o máximo que tem, tudo que a faculdade tem para proporcionar. Lembro de vir fazer o vestibular aqui e achar muito bonito o campus e achar bem estruturado os prédios muito bonitos, então acho que isso foi o principal que me encantou, sabe? Meu tio tinha se formado aqui em economia já faz um tempo, então a gente sabia que era uma boa universidade. E também porque psicologia é um curso que eu queria bastante fazer e a gente viu que aqui realmente tinha um foco grande, então acabei optando por vir por aqui mesmo. Minha mãe fez faculdade aqui no Mackenzie e ela é super fã da faculdade, então acho que isso influenciou bastante. Eu escolhi o Mackenzie por ser uma faculdade muito boa, ter um campus muito bonito, muito grande, versátil. Meu irmão estudou aqui, ele sempre falou muito bem, eu sempre vi muitos relatos bons sobre aqui e era exatamente onde eu queria, eu entrei. Mackenzie é a referência também, por ser uma das melhores, né? Também pela estrutura, as oportunidades. Todo mundo sonha isso daqui também, então como é referência para o meu curso, que é psicologia, eu vim pra cá, assim. Eu já falei com os veteranos ali, todos muito simpáticos, todo mundo, funcionários, todo mundo super acolhedor, assim. Eu quero saber quantos easter eggs tem no mapa, só pra gente saber quantos a gente tem que achar. É a maior universidade do Brasil, então tenho certeza que aqui vai dar tudo certo. Eu quero entrar em tudo que eu puder, eu acho que o Mackenzie oferece bastante estrutura pra gente, e é isso que eu quero. Eu quero participar de todas as atividades, quero fazer tudo. Se eu estivesse pra cá, eu vou abrir aqui, tá? Se eu estivesse aqui, eu teria que achar uma coisa meio tempo. Eu vou abrir o Mackenzie porque eu acredito que seja uma faculdade extremamente boa, e ela tem uma reputação muito boa. E aqui eles me oferecem tudo o que eu preciso pra me tornar uma especialista no que eu quero pra trabalhar. Tem bastante atividade, a recepção tá maravilhosa, tá sendo incrível. A gente da chancelaria, da capelania, os amarelinhos que estão aí soltos no campo, sempre recebendo muito bem, junto com toda a equipe da universidade, se sente muito feliz, todos nós nos sentimos muito felizes porque é uma alegria estar aqui com eles, e a gente fica naquela responsabilidade diante de Deus e também diante da instituição e das famílias que confiaram, cada um deles a nós, de fazer o melhor. O acolhimento é a chegada na vida universitária e a gente busca fazer isso da forma mais alegre possível, da forma mais participativa, mais engajada, mais alinhada com a própria cultura contemporânea desses estudantes e mostrando que a vida na universidade é diferente das experiências anteriores. Nosso desejo, enquanto capelania e chancelaria aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é que eles possam ter um lugar de encontro, sabe? Não só encontro de pessoas novas que eles vão conhecendo nos corredores aqui, mas em encontro com Deus também. E você? Os seus olhos são tão lindos e eu queria ter os olhos tão lindos. Mas é recalcada, né? É até um palácio que é meu olho! Nós queremos tudo de bom para eles, que eles tenham uma trajetória muito produtiva, muito construtiva, positiva, aqui na universidade, que sejam egressos que vão manter vínculos com a universidade durante muitos e muitos anos. Eu quero deixar as nossas boas-vindas a todos os nossos calouros, também agradecer a toda a equipe de recepção da chancelaria, da universidade, que o Mackenzie é um local onde nós vamos aprender a ser Mackenzieistas e aprendermos a conviver juntos com Deus no centro. Um momento realmente de aprendizado e comunhão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês e que a nossa sociedade receba vocês de braços abertos, porque o testemunho do Mackenzie irá muito longe. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!